Olá gente bonita do meu canal, estou aqui com mais um vídeo para você e hoje quero passar uma mensagem de Feliz Natal. É isso né gente, mais um ano chega ao fim e mais uma vez o espírito de Natal chega para suavizar nossos dias. Natal, Natal é tempo de união, paz e reflexão. É tempo de acreditar, de transformar em um mundo melhor. Desejo a você todos os bons sentimentos que preenchem seus corações, trazendo mais alegria, onde possamos dividir com nossos amigos, nossas famílias, nossos amores, um otimismo, levando conosco todas as lições de aprendizado e que a gente possa concretizar. Porque chega ao final do ano, a gente põe muitas ideias em nossa mente, né, desejando que esse ano vai ser bom e vai ser. Basta pôr em prática, porque a gente tem que ter fé e acreditar em um em algo melhor, em um mundo melhor. Então é isso né, Natal é reflexão, paz, amor e alegria. Desejo que todos seus sonhos se realizam nesse ano que está se iniciando. Desejo a você muita prosperidade, saúde em primeiro lugar. Desejo que o amor preencha seu coração, muita luz em cada um de vocês. Um feliz Natal, do fundo do meu coração desejo a você. E eu quero continuar mostrando aqui, né, o meu cantinho que ornamentei para o nosso Natal. Foi ideia da minha neta. Eu não tenho árvore de Natal, a minha realmente não deu pra armar, né, já tava bem antiga. Poxa, não tenho árvore, tem si, vó, você tem uma árvore linda aqui. Olha que ela usou a ideia. Então foi isso, ideia da minha neta. Dá um oi aí, Eduarda, que não apareceu, não apareceu. Chegue lá, chegue lá. Oi pessoal, foi eu que tive mesmo essa ideia e eu já tava com essa ideia na minha cabeça. Por que não transformar ela numa árvore? Aqui, como a gente não tem, né, aí eu falei, vó, por que a gente não crie uma árvore de Natal? Ela é tão bonita, tá aqui, dá pra botar. A gente fez, botaram as bolinhas, as coisas. Feliz. Muito bonito, por sinal. Feliz Natal pra vocês, na sua cidade, no seu país. Que vivem com paz e vivem com amor. Que Jesus esteja com vocês. Então, bye bye. Feliz Natal. Opa. Então, olha, quero dar continuidade, vamos lá? Pois é, olha, deu pra fazer todo esse arranjo aqui, natalino, ficou muito bonitinho. Olha que beleza, né, minha neta tem que fazer. Olha que beleza, ficou. Nosso cantinho, cantinho de Natal. E esse prata ficou muito bacana, né, essas cores natalina que eu coloquei, o vermelho, o dourado, o prata, simboliza o Natal, né? Que bacana, ficou. Muito bonita a nossa árvore de Natal. Olha que lindo, que espetáculo. Feliz Natal pra vocês. Cheguei aqui no final do vídeo desejando paz e luz no seu coração. Beijo grande. Feliz Natal.